Bom dia a todos, estamos aqui diretamente do SERP, onde o SERP está este ano sediando o evento World Plone Day, que é um evento que a gente vai falar daqui a pouco, um evento mundial para falar de plone. Temos vários convidados presentes, participantes de governo que são usuários de plone, estão utilizando plone no governo e alguns interessados em utilizar o plone, então vamos ter um dia completo de palestras, desde palestras mais iniciantes a palestras mais técnicas para as pessoas que vão acompanhar o evento durante esse dia de transmissão aqui. Eu passo aqui a palavra ao presidente do SERP, Marcos Mazzoni, para fazer a abertura oficial desse evento World Plone Day. Bom, primeiro um bom dia a todas e a todos, nossos amigos, colegas que estão nas nossas unidades regionais, estão nos nossos ambientes aí de interatividade eletrônica. Nós sempre aqui no SERP reputamos como estratégico a participação nas comunidades. No meu entendimento pessoal, não existe uma alternativa vigorosa no mundo do software livre se nós não trabalharmos efetivamente em comunidade. E trabalhar em comunidade não significa se utilizar somente das tecnologias de software livre, de software de código aberto, significa a gente participar de forma efetiva. A grande diferença que existe nas tecnologias livres em relação às tecnologias fechadas é exatamente a possibilidade generosa de trabalharmos juntos. Não é uma alteração meramente tecnológica, muito embora a gente possa defender a questão tecnológica em todos os aspectos, mas eu acho que esse não é o grande diferencial. Todo mundo pode evoluir tecnologias e chegar numa boa solução. Mas a solução livre, ela nos permite trabalhar em conjunto e trabalhar de maneira cooperativa com as soluções que tivemos a nossa... Interrompida, não. Essa nossa tecnologia aqui de videoconferência, essa aqui não é livre, por isso que cai. Agora com o Expresso sendo a nossa ferramenta de comunicação, a gente vai gradualmente substituir essa solução aqui. Mas trabalhar de forma cooperativa significa a gente respeitar o outro. Acho que essa é a grande diferença que tem no mundo do software livre. Quando a gente conseguir enxergar isso, nós vamos efetivamente evoluir de forma muito mais acelerada. Enquanto a gente, apesar de usar software livre, entender que o meu projeto é melhor que os outros, nós não vamos ter essa evolução acelerada do jeito que nós poderíamos ter. E eu tenho certeza que esses encontros permitem que a gente chegue de coração aberto para encontrar as oportunidades de melhorar os trabalhos que estão sendo executados por outras pessoas. Acho que essa é a grande diferença, essa é a grande generosidade do mundo do software livre. A gente se enxergar como ser humano de uma outra maneira, onde o outro merece tanto respeito quanto o trabalho que a gente está fazendo. Então, é um dia sempre importante esses que a gente se encontra em comunidade. Eu sei que nós ainda temos algumas dívidas com a comunidade Plony, nós, Serpro, em função até mesmo de questões nossas, de contratos com clientes, mas nós usamos intensivamente o Zorro Plony. Temos confiança absoluta na ferramenta. Sabemos, inclusive, de alguns clientes nossos que utilizam outras soluções e depois nós temos que imigrar, mas que nós precisamos ainda avançar no que diz respeito a uma interação mais definitiva com a comunidade Plony. Eu acredito que nós devemos estar nos próximos meses com algumas soluções muito parecidas com o que a gente adotou com sucesso no Expresso, que é na comunidade Tain, onde nós não temos mais desenvolvimento de código dentro do CERP, em todo desenvolvimento, nós temos mais de 25 pessoas desenvolvendo em Tain, que é o novo Expresso, o Expresso B3, que vai substituir, inclusive, essas ferramentas proprietárias, aonde nós desenvolvemos diretamente na comunidade. Todo desenvolvimento nosso é feito diretamente. E aí não tem discussão jurídica se pode, se não pode, porque nós já estamos lá, já estamos desenvolvendo lá e toda nova versão é baixada diretamente da comunidade, não mais de um servidor do CERP. A gente sabe que o Ministério de Trabalhamento tem trabalhado também com a alteração do portal do software público brasileiro, para que ele possa se transformar não só num catálogo de soluções, soluções interessantes, mas efetivamente num espaço de comunidade. Então, acho que esse é o foco aí que a gente tem trabalhado tanto no Comitê de Implementação de Software Livre, que é fortalecer as comunidades internas do governo, mas, fundamentalmente, elas serão fortalecidas na medida em que elas participarem das comunidades efetivas das soluções de software livre de forma aberta, de forma, inclusive, internacional. Internacional não é uma referência ao meu time de futebol, mas há a possibilidade realmente de a gente atuar nessas comunidades. O Conselho vai tentar consagrar isso em agosto. Fazendo o Sherman da Pudeltein, da Alemanha, que já confirmou e vai dar até oficina. E queremos que na comunidade de Plone a gente possa também, em agosto, estar consagrando uma série de ações nossas aí, em conjunto com a comunidade, para que, a partir de agosto, a gente tenha resolvido essas tendências aí que a gente ainda tem. É bom, porque é uma baratona de migração para o Plone, um dia de migração. Então, a consulta viu também, espero que tragam um junto. Então, desejo a todos um bom trabalho, porque esse tipo de trabalho é importante, é fundamental. Eu sempre digo que, se a gente prestar atenção na ideia da meritocracia, a gente vai entender bem o que significa o investimento nas comunidades. Porque, quando alguém diz que, ah, mas isso não tem suporte, se a gente atuar de forma efetivamente participativa nas comunidades, nós temos suporte das comunidades. E a minha experiência, inclusive, com soluções que foram implementadas, eu vou citar aqui uma outra tecnologia, uma tecnologia de dados, no caso do Postgres, como nós tínhamos técnicos na época que eu trabalhava na Celepar, diretamente, trabalhando exclusivamente para a comunidade, os nossos problemas no banco de dados Postgres foram resolvidos no máximo em duas horas, enquanto eu ainda tenho chamados lá, aberto da Oracle, faz seis anos que eu saí da Celepar. Então, quando a gente... isso é um resultado da meritocracia. Também uma meritocracia institucional. A gente, como instituição, participar efetivamente, investir nas comunidades, que o retorno é importante para a organização. não é uma benécia para alguns trabalhadores da empresa, é um investimento institucional. E a gente pretende também seguir nessa linha e ter pessoas exclusivamente na comunidade de Zorplano. Então, bom trabalho aí para todos e para todas. Obrigada.